Aí piranha, quem tá no toque do Jaguaré é o DJ Russínio do 011, entendeu? Você tá surda Tô 011 Hoje é lá no Jaguaré, virei ima de mulher, desce e sobe na minha pica bem louca de chanceler Hoje é lá no Jaguaré, virei ima de mulher, desce e sobe na minha pica bem louca de chanceler Desce e sobe na minha pica bem louca de chanceler Desce e sobe na minha pica bem louca de chanceler Desce e sobe na minha pica bem louca de chanceler DJ Russínio do que ela se revela, ele te convoca pro sarra sarra, te convoca pro match Do 011, ele te convoca, ele taca tudo, ele se diverte, ele te convoca pro sarra sarra Te convoca pro match Se tu já tem 15 anos, não dá nada é sem estar It's G1 S3 T's G1 S3 Thu e Fr 5 Horseco designer To infinity, tas e sobe na minha pica das T salve, tas e sobe na minha pica courro E musica, o anymore xoML, a um mãe se hedder